Simária mostra susto com o filho em condomínio de luxo, sai daí. Simária relata susto que passou com o filho Pavel, em seu condomínio de luxo. A cantora Simária, ex-dupla com Simone, revelou para os fãs um susto que passou com o filho mais novo. A sertaneja é mãe orgulhosa de duas crianças. A primogênita Giovanna está com 10 anos. Já o caçula da família, Pavel, completou 7 anos de vida. Os dois são frutos do antigo casamento da artista com o espanhol Vicente Skrig. Após anunciar uma pausa na carreira, a famosa está aproveitando cada segundo para ficar ao lado dos herdeiros. Em agosto passado, as irmãs anunciaram o fim da dupla e desde então as coleguinhas seguem caminhos e carreiras solos. Recentemente, Simária celebrou o aniversário de seu filho mais novo. A festinha teve a temática de futebol, que é uma das paixões do garotinho. A celebração contou com uma mesa repleta de doces, dois bolos e várias lembrancinhas que remetiam ao mundo futebolístico. Na ocasião, a titia Simone esteve presente na comemoração e reencontrou a irmã. Inclusive, elas fizeram a primeira aparição pública, após o anúncio do fim da dupla. A filha mais nova da família Mendes fez questão de celebrar a data especial grudadinha com o sobrinho. Ela ainda publicou em suas redes sociais vários detalhes da linda e luxuosa decoração do aniversário menino. Neste fim de semana, a mãe de Pavel e Giovanna relatou um susto que passou com o filho. Acontece que o garotinho estava brincando em uma área no condomínio de luxo que a coleguinha reside com os herdeiros. No entanto, Pavel, como toda criança que gosta de aventura, decidiu subir em uma das grades que cercavam o local. O que deixou a mamãe famosa assustada com a travessura do menino. Muito cuidadosa, a artista retirou o filho do local para que ele não se machucasse. Em outro registro, Simária pegou os fãs de surpresa ao subir no palco sem avisar, em uma casa de shows em São Paulo. Na ocasião, Simone, que se apresentava no local, recebeu a visita inesperada da ex-dupla e se emocionou. Vale lembrar que elas não se apresentavam juntas desde quando a sertaneja anunciou a pausa na carreira para cuidar da saúde.